Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Ai, eu sinto muito, mas vou passar direto, dá não Você viu? Dá não, pai É, rapaziada, hoje eu não tô com sorte não Só isso aqui, pô, pesado pra caralho Hoje tá fraco, hein Um flash que eu acabei de pegar aí, ó Cordinha Dá pra levar Colocou o filho dele na garupa e colocou tipo uma cinta, ó Aí fica, ó lá, o filho dele, ó Ó lá, passou tipo um colete, ó lá Aí o menor fica preso Família, fui ali em casa almoçar Almocei, aproveitei que eu tava perto Hoje tá muito fraco mesmo, mano Tá ligado? Hoje tá, tipo assim Tá muito fraco Pra vocês terem ideia, duas horas e meia que eu fiquei online Não fiz, não chegou a cinquenta conto, mano Tá ligado? Não cheguei a cinquenta Duas horas e meia online Só pra vocês terem ideia É Deu quarenta e sete reais, eu acho Aí eu aproveitei que eu fiz Fiz uma corrida aqui perto de casa Fui lá em casa almoçar E aí agora eu já voltei Já peguei uma ali pro Uma de pro Palmares E eu preciso ir lá pro centro, mano Porque tem um particular lá no centro Pra me pegar e levar em Santa Luzia Inclusive, né, a menina Desse particular Perguntou se eu não queria fazer essa entrega Essa mesma entrega pra ela todos os dias E aí a primeira que eu fiz pra ela Eu cobrei trinta, né Ela falou assim Se a gente fechar com você de todos os dias Você levar, você não faz um preço melhor Eu não falei, faço Vinte e cinco reais Deu bom, hein Tirei cinco reais Querendo ou não Eles vão economizar aí por mês Aí cem reais E pra mim também Não vai ser ruim não, pô Tá ligado? Porque essa corrida também Eu tinha calculado ela Ela deu vinte e sete e pouco Aí eu que arredondei pra trinta Falei, não, trinta Porque vale pra caramba Aí de trinta Eles perguntaram se eu fazer um preço melhor Eu falei, faço Aí tô fazendo Vou fazer por vinte e cinco, mano E ainda não tá ruim, tá ligado? Porque a corrida Ela dá dezoito quilômetros Dezoito quilômetros que ela dá Então vinte e cinco reais Não tá ruim E Ela é boa porque É um negocinho pequenininho Assim, ó Lente de óculos, tá ligado? E aí eu posso levar Um passageiro junto, tá ligado? Aí eu Eu vou sempre tá É, direcionando, né E até mesmo pra ir pro centro Lá pegar É isso É direcionar pro centro Pra buscar E direcionar Lá pra Santa Luzia Pra levar Junto com o passageiro O particular Espera a Andréia aqui Já tô no ponto Não sei onde ela tá Deve tá dentro desse prédio aqui Isso Uai Dezoito, doze Essa corrida aqui Nem é muito boa Não, tropa Aí ó 5,3 km Pra levar Foi mais um km Pra buscar Opa Mas assim Eu vou levar Porque Já tá na hora De eu ir lá Pegar esse particular No centro Então não vou poder Ficar perdendo muito tempo Aqui escolhendo corrida não Eu queria mesmo Ter pegado Direto pro centro Mas esse horário Aqui vai ser Mais difícil de tocar Então eu peguei Essa aqui pro Palmares Que é caminho do centro Chega lá Quem sabe A gente já pega Uma pro centro E aí é o seguinte Eu pegando O particular No centro É Eu tenho até Três horas Pra entregar Então dá tempo De eu esperar Uma corrida Na Uber Pra Pra encaixar Com essa Família Já peguei O particular Lá Beleza Tá aqui E Peguei Um Peguei um passageiro Também Aqui pro bairro Santa Rosa Onde é que eu tô Agora Tá E aí agora Eu já peguei Outro passageiro Lá pro jardim Comerciários Então deu certo Demais Os encaixes Graças a Deus Agora Agora é 2h25 Mano Eu tenho que Eu tenho que Entregar lá Até 3 horas Então Jardim Comerciários Pra onde Que eu tenho Que entregar É Do lado Praticamente Então os encaixes Deu certo Mais uma vez Graças a Deus E Vai ser sempre Assim Eu vou Tentar pegar Lá Tipo assim Com Tempo Bom Pra conseguir Entregar Tá ligado Que aí eu consigo Esperar o encaixe Entendeu Se eu pegar Lá em cima Da hora De entregar Já não dá Pra esperar Aí eu vou Ter que Batendo Lata E mesmo Assim Pode ser Que toque Ainda No meio Do caminho Mas Se eu conseguir Esperar Pra uma Corrida Melhor Aí seria Melhor Ainda Olha Chovendo Aqui Que isso Gente Aí vamos Pegar um Passageiro Aqui agora Pra jardim Comerciários Tá ali A Jéssica Ele vai Dar Bom Topo Tudo Bem Jéssica Jói Vou pegar E fazer A favor Jéssica Boa Tarde Jéssica A família Ainda consegui Pegar Outro Flash Que vai Me deixar Mais perto Da entrega Do particular Que isso Conseguiu Upar Muito Conseguiu Upar Muito Só que Pensa Já estou Em cima Da hora Eu tenho Cinco minutos Para entregar O que Que acontece Eu vou Fazer Essa corrida Aqui Caralho Está dando 6 6,8 Km Eu É Eu vou Fazer Essa corrida Aqui Se eu Passar Se eu Passar Na porta Lá Já Deixo O Particular Tá ligado Eu Acho Que Pode Ser Só que Eu Não Vou Passar Na Porta Eu Acho Que Não Vou Passar Na Porta Não Mas Vai Dar Certo Eu Vou Entregar Rapidão Lá E Já Levo Particular Até 3 Já É 2 55 Mas Mano Vou Entregar Lá Perto Tá Ligado Esse Daqui Eu Vou Entregar Perto Em Santa Luzia Vou Entregar Lá Perto E Aí Eu Consegui Eu Consegui Encaixar Uma Corrida De 10 Uma De 16 Essa Daqui Eu Nem Lembro Quanto Que Foi Que Eu Não Lembro Quanto Que Foi Não Mas Acho que É 6 E Pouco Mas Se Se fosse 6 Pouco Tá Pagando Mal Demais A Corrida Tá Dando 6 KM Pouco Vou Até Olhar Lá Acho Que Foi Mas Pra Encaixe Se Foi Isso Mesmo Pra Encaixe Tá Bom Pra Complementar Tá Bom Tô Achando Que É Porque Eu Peguei Outro Caminho Tô Achando Que É Isso Não Era Pra Vim Por Esse Caminho Não Mas Tipo Assim O Que Acontece Se O Caminho Que Eu Estou Fazendo É Mais Longo Ou Eles Costumam Ajustar Automaticamente O valor Da Corrida Tá Ligado Se Eles Não Ajustar Você Pode Mandar Lá No Suporte Que A Corrida Foi O Foi A Distância Maior Do Que O 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 Tem Menor N O slips 動画 Eles Costumam Complementar Também Mas Eu Acho Que Aqui Ele Já Deve Ajustar Automaticamente Se eu Tiver Pegado Camil Mais Longo A br sea Ainda bem que foi um flash, não um passageiro Porque aí não ia dar Se fosse um passageiro, eu acho que eu nem ia pegar, mano Porque não ia dar pra desembolar assim, tá ligado, passageiro Ó, essas ruas aqui é ruim pra caramba Certa, dois esses assaltos em Da Peste, pô Aí vamos sair aqui Estamos no Serra Verde já aqui Eu acho que não vai passar lá na porta, hein, velho Antes de eu entregar isso aqui Pelo que eu tô vendo aqui Eu acho que vou Aí, família Vou passar na porta mesmo, mano Não vou nem... Eu nem vou lá, não, Zé O que acontece? Eu nem vou dar a volta lá, não Já vou deixar a moto aqui mesmo, rapidão E vou lá entregar Porque a minha... Aí, ó A entrega da Uber é pra lá, tá ligado? É pro lado de lá, ó Então eu vou... Já vou entregar aqui o do... A entrega aqui do óculos Que aí eu já vou ficar pro lado que eu vou Se não... Se eu fizer o retorno lá, entendeu? Vai ter que retornar de novo aqui Já tô no jeito Já vou entregar lá e já voltar E já vou seguir meu caminho aqui, ó Entendeu? Aí, ó Boa tarde Da Clarence De nada Certinho, filho Missão cumprida aqui No particular, mano É como se eu tivesse ganhado... Tá ligado? O valor desse particular aqui É como se eu tivesse ganhado ele no boi, mano No boi Porque aqui, ó Passei na porta, tá ligado? O único trabalho que eu tive É de atravessar a rua Porque eu vim fazendo corrida, tá ligado? Eu vim... Desde lá de onde que eu peguei essa... O particular Até aqui Eu vim fazendo corrida na Uber Entendeu? Então deu certão, mano Agora é só ir ali Finalizar a Uber E marcha Bora E é isso, família, ó É... Aí, ó E eu até cheguei no destino Que eu tinha direcionado, né? Aí, ó Confirmar a entrega Vamos finalizar aqui a da... Hã? Só receber? Já tá pago aqui Pronto Finalizou, tropa Finalizou Agora, mano O que que acontece? Agora eu quero pegar a corrida Indo pro centro, tá ligado? Hoje Eu tenho curso Aí, ó Foi 8,60, viu? A corrida Eu tinha visto 6, mas foi 8 e pouco É... Aí, ó Fomos pra 94 reais Aqui na Uber Ainda E temos 25 Do particular Então É... 120 reais, hein, mano? Até agora Até a hora do meu curso Que é 7 horas da noite Vai dar pra fazer Acho que vai dar pra fechar os 200 É você Esse aí tá gravando Tá, tá gravando Não, mas eu não vou postar você, não É porque fica gravando mesmo Mas é pra Simone Ou você que é Simone? É pra Simone Pra Simone, tá? De nada Isso aí, família Retirando aqui Um flashzinho Lá pra Vespasiano E... Quanto mais pra lá eu for Melhor, mano Porque aí, se eu tiver que pegar um tirão Lá pro centro A corrida vai ser maior O valor vai ser maior Então vamos que vamos Flashzinho aqui Rapaziada Hoje eu tô com o dedinho nervoso, pai Tô pegando é tudo Eu... Eu tenho preferência Pra flash Acima de 10 reais Tá ligado? Pra mim é o que começa a compensar o flash Mano, mas hoje tá fraco pra caramba Hoje eu tô pegando tudo Família, tô indo embora pra casa aí Batendo na latinha básica Porque, mano Tô aqui em Vespasiano aqui Tô querendo que toque uma pro centro Não toca, não toca Hoje não tocou o tirão que eu esperava É... E minha moto Ela começou a fazer um barulho estranhão, mano Acho que tem a ver com a embreagem, velho Tem a ver com a embreagem Ela tá dando uns... Uns coices da... Uns coices pra... Quando você vai arrancar a moto E aí Tá fazendo um barulho mó estranho Quando aperta a embreagem, tá ligado? Aí eu tô até grilado de pegar passageiro, velho Essa moto Dá ruim comigo No meio de que ela vem com passageiro Aí é foda É... Mas, ó Andando assim, mano Ela tá normal, tá ligado? Só na hora que vai Que aperta a embreagem mesmo Ela tá fazendo um barulho cabuloso, mano Só você ir escutando mesmo Pra vocês... Pra quem conhece aí, né, mano De moto aí E ter noção do que que é Depois eu vou... Vou ver se... Quando eu chegar em casa Eu mostro Tento mostrar o barulho que tá dando Eu não conheço Muitas mecânicas de moto, não, mano Nunca tive curiosidade De aprender nada, tá ligado? Sempre que minha moto tava pior Era oficina Mas é engraçado, mano Que amanhã Amanhã eu não vou trampar, mano E eu já tava... Eu já tava... Já tava programado Pra me levar minha moto Na oficina Tô precisando trocar o pneu, ó Tem que trocar o pneu Vou trocar as lonas de freio Ou a lona, né, de trás Não sei se tá precisando trocar da frente É... Tava pensando também Em trocar o cabo da embreagem Porque tava... Tava rangindo, né Que eu falei Aí... Só que eu tô achando Que não é só o cabo, mano Tá ligado? Vou ver se eu troco também O... A vela Vou ver se eu troco Pô, podia tocar pelo menos O meu bar lá Pra não ir bater no lata 100% lata, né, velho Mas é isso aí, família Ó, hoje foi um dia Tipo assim, mano Era pra ter sido pior, tá ligado? Graças a Deus lá Eu consegui Fazer os encaixes lá Junto com o particular Que eu tô fazendo aí Aí, ó Jardim Felicidade Vamos pegar Pronto Já não vou bater no lata total Aí, ó Ainda tá pro caminho Pra eu pegar ainda O passageiro Já tá ali no shopping Ali Graças a Deus Eu consegui pegar uns encaixes Junto com o particular, mano Que... Que... Que deu um upgrade Nos ganhos, mano Mas... Se não fosse isso, velho Nossa Senhora Hoje tava... Rune pra caramba, mano Ó Tá dando que o... Que a pessoa tá lá do outro lado, ó Acho que no shopping mesmo Hã? O nome da passageira Tá uma flor aqui, mano Não dá nem pra saber que é É lá É uma florzinha lá O nome dela, ó E aí, aqui é o seguinte, mano Tá mandando eu entrar lá Mas ela pode estar aqui fora, tá ligado? Então eu vou parar ali primeiro Vou perguntar se ela tá... Porque costuma a pessoa colocar no shopping Tá no shopping estação E costuma dar... Dar lá na Vilarinho, velho Entendeu? Vou parar aqui Vou perguntar se ela tá... Ela ou ele, né? Não sei Tá uma florzinha aqui Não dá pra saber se é ele ou ela Pode ser uma florzinha E ser ele Aí, ela tá no estacionamento Tá ligado? Mas costuma dar na rua ali, ó Na rua ali, ó Na Vilarinho, ali de embaixo Ali, ó Mas a menina falou que ela tá no... No estacionamento aqui Pô, por que que não fica lá na saída Igual todo mundo, né, mano? Tem que pegar aqui dentro no estacionamento Rimari, Rimari Cadê? 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 Aí, família A corrida até aumentou o valor um pouquinho É... Mas eu não entendi Foi nada agora, mano A menina tava conversando comigo Falando assim Não, é fulano É pra minha amiga Mari Falei, pô Aí, então Você vai ficar esperando o quê? Uma mulher, né, mano? Chegar, ué Aí, na hora que vai ver É o mano ali, ó Vou te falar, viu Família, desliguei aqui R$118,00 na Uber Mais R$25,00 de particular Então o resultado foi esse aí de hoje Péssimo, péssimo, péssimo É... Num dia normal aí, mano Era pra mim tá fechando uns R$200,00 Quanto agora já Só na Uber É... Num dia normal, né, mano? Hoje foi um dia Atípico na Uber Muito ruim Pode apostar, mano Dá pra fazer muito mais que isso Ei... Hein... Vamos colocar Deixa eu ver quantas horas aqui Que eu fiquei online Na... Na Uber aqui Ó Seis horas, mano Seis horas e quarenta e nove Mano, sete horas online Sete horas online Pra fazer R$118,00, mano Tá ligado? Eu vim em casa almoçar E tal Mas, mano Sete horas online Dá pra fazer muito mais que isso E tamo junto Até o próximo videozão Valeu, tropa Tchau Tchau